É muito bom, realmente, porque é um catablicato de item, coxo, mas já descendo, é muito importante. É, eu vejo até, principalmente, através do Facebook. Não tinha lá nenhuma, não era? Tinha, não tinha lá nenhuma, aquilo. Mas ficava ali, porque as pessoas tinham lá as coisas, não sei o que.